Oi, é, oi Aaaaaaah Olá meu povo lindo Oi meu povo lindo Vim aqui conversar com vocês sobre Eu vim aqui mostrar pra vocês Como foi a questão da cama com a Maele Por que que nós optamos por não ter um berço O óbvio é ter um berço, né O mais normal, o mais comum Falei pra vocês algumas vontades que eu tinha No diário de gravidez que vocês acompanharam E quando ela nasceu Nós começamos exatamente assim Com um carrinho Aqui dentro do carro Nessa posição do ladinho do meu espaço Na cama Maele ficava aqui, quando acordava acendia a luz Dava uma olhadinha Se ela tava bem O carrinho com o Moisés foi super fundamental Por causa disso Vou ter que dar um mamar Pra quem não sabe, gente Moisés é essa parte de cima aqui, ó O que o bebê pode ficar deitadinho Eu colocava uma cobertinha dentro E pronto Maele podia ficar Em cima Como se tivesse forrado, sabe? E isso foi uma dica de uma amiga minha Que já é mãe E ela falou, cara, a gente comprou um bercinho pra nada Porque o carrinho ficou do lado da cama Durante uns quatro meses E aí eu fiquei pensando Ah, o carrinho Então dá pra deixar o carrinho Porque o bebê não se movimenta muito Quando ele tá nesses primeiros meses Primeiro, segundo, terceiro Ele não rola ainda Normalmente Se o seu filho é exceção Ele é uma exceção Por ele não rolar Não teria risco O carrinho não se movimenta E vou mostrar pra vocês agora O que a gente fez Quando tiramos o carrinho do quarto Foi um alívio, né? Porque aí sai esse trombolho Aqui do lado da cama A gente começou a tentar botar ela No quartinho dela A partir dos dois meses e meio Ela foi efetivamente Já com os três meses Que ela começou a dormir toda noite lá E como que foi? Sem o berço Aqui atrás Tá a caminha montessoriana Da Maele É uma cama de solteiro Que até tem aqui embaixo Uma bicama Porque meus pais vêm com frequência pra cá E eu queria que nesse começo Eles pudessem dormir aqui no quartinho dela O que que eu fazia? Esse aqui é o ninho Eu colocava aqui E Maelinha dormia em cima da cama Aqui ela ficava bem segura Pra não rolar E já tava no quartinho dela Só que aí Quando eu ia largar ela na cama Tudududu Eu vou fingir, filha Que você é aquele bebezinho Ah, agora não deu barulho Às vezes fazia barulho Sabe aqueles barulhos da cama Se mexendo? Pois é E ela acordava Ou seja Não era uma boa alternativa Eu comecei a colocar Aqui no chão Olha só como é que era Era assim, pessoal Nesse comecinho Eu ficava no chão No caso Maele ainda não me chutar Eu vou sair da sua cama Aqui no chãozinho E ele tem embaixo Um colchonete E eu botava sempre em cima do tapete Eu ficava bem tranquila De deixar ela aqui Botava ela deitadinha Bem de boa E ela ficava Pra eu dar mamar Eu também gostava Porque quando eu vim à noite Deitava aqui do ladinho Na verdade eu deito meio em cima Disso aqui Ela aqui E eu conseguia dar mamar Que ela quer colo Eu quero colo Acabou de acordar, viu? Tá, Nay Mas esse ninho aqui Ele é pequeno E aí, quando a Maele começou a crescer O que você fez? E aí que entra este aqui Esse aqui é tipo um colchonete Também embaixo Tem um material Que vai isolar um pouco Termicamente do chão E eu comecei a fazer o seguinte Nos dias que a Maele tá mais agitada Eu coloco assim Um dentro do outro Porque aí ela fica um pouquinho mais presinha E eu vejo que isso ainda ajuda ela Quando ela tá tranquila Eu tiro esse E deixo só o colchonete Aqui é um espaço bacana pra ela brincar Ela não quer brincar hoje E pra ela dormir Eu queria muito usar o método montessoriano Ele não é muito tão simples Quanto eu gostaria que fosse Precisaria que tudo fosse adaptado E nós não tínhamos condições pra isso Muitos de vocês já conhecem o quarto Muito bem pelo tour, né? Na época do tour eu não tinha uma câmera Que pudesse gravar tudo tão bem Com uma distância apropriada Mas aos poucos eu tenho certeza Que vocês vão conhecendo melhor Quem não viu o tour e quiser assistir Mesmo com os defeitinhos de áudio Tá bem bacana Eu mostro todos os detalhes do quarto Ela deitadinha aqui Já consegue pegar os brinquedos E os livrinhos que ficam aqui atrás E eu acho isso muito legal Era o que nós queríamos Que ela pudesse explorar o mundo Ela não é uma gatinha Mas ela rasteja já E aí ela vai se esticando Pega os brinquedos Quando a gente vê ela tá com os brinquedinhos Todos em volta dela E isso é muito legal A gente pretende usar a cama Muito em breve Na verdade eu já devia ter colocado ela No nível do chão Que é só tirar algumas peças Mas eu ainda tô esperando mais Uma visita dos meus pais Pra fazer isso E por enquanto a Maely Cabe muito bem aqui no colchonete Eu, como vocês viram Quando eu venho dar mamar pra ela No meio da noite Eu sempre acabo cochilando Uns 15 minutinhos aqui junto Porque eu me encolho Fico aqui com o tapetinho em volta Eu acho aconchegante Eu gosto muito desse quartinho Sou bem suspeita pra falar Porque fui eu que fui montando Assim que ela não couber mais Aqui nesse colchonete Ela vai passar pra cama No nível do chão É uma cama já de solteiro E por que eu fiz essas escolhas todas E não o berço Que seria talvez mais simples Eu sei que muita gente faz diferente Mas pra gente funcionou Então fica como uma alternativa Pra quem ainda não sabe como vai fazer A gente não gosta de ter móveis Que logo a gente vai ter que se desfazer Então o berço normalmente vai ter uns 2 anos do bebê E a gente queria algo que durasse muito mais Então a caminha é esse caso Já é do tamanho solteiro Então a vida inteira Porque depois sai essa partezinha de cima De casinha Sai a parte de baixo Que é como eu falei pra vocês A parte de bicama E depois que você tirou Você pode voltar a bicama Quando ela ficar maior Quando ela quiser brincar com as amigas Trazer a amiga pra dormir em casa Esse ninho que a gente usa Ele nos acompanha assim Às vezes a gente vai na sala Leva na sala Pros primeiros meses principalmente Todas as sonecas que ela fazia Ela fazia na sala junto com a gente E eu só levava o ninho O colchonete também Às vezes eu quero brincar com ela na sala Às vezes eu levo Então são muito mais fáceis de levar Pra um lado, pro outro É tranquilo E é no chãozinho Que é esse método É muito para poder explorar Tudo sozinho Então tudo que tem que estar em volta É claro Tem que ser possível Que o bebê mexa O bebê não pode se machucar Não pode ser nada perigoso Então o que está ao redor De preferência Vai ser já feito pro bebê Eu não tinha coragem Mas de repente Hoje Eu já faria isso O ninho é super suficiente Pra um bebê recém-nascido Meu maior medo era levantar na pressa E pisar em cima dela Então eu não deixaria grudado Na minha cama Eu deixaria assim O ninho Um pouco afastado da cama Em cima de algum tapete E pronto Estaria resolvido Seria menos Moisés Pra se ter Se bem que O Moisés foi muito utilizado Nos passeios com ela também Pra ela poder dormir No caminho Mas ele hoje Tá meio Esse salto de desenvolvimento Dos seis meses Tá sendo um pouco difícil Pra gente Mais tarde eu falo Sobre isso Pra vocês Ela só quer colo Da mãe Se vocês curtiram Essas ideias Deixem o joinha Escrevam aqui embaixo O que vocês querem ver Aqui no canal Deixem sugestões E obrigada por nos acompanharem Sempre É muito importante O joinha de vocês Se inscrevam Ativem as notificações A gente se vê no próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau